E a parede verdade, e esse povo é um goleiro, e nunca vai ser. Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha. Bola rolando no Estádio Nacional Mária Garrincha, para um grande clássico do futebol brasileiro. Bola rolando no Estádio Nacional Mária Garrincha. Bola rolando no Estádio Nacional Mária Garrincha. Está parado o jogo e marcada a falta. Bola rolando no Estádio Nacional Mária Garrincha. Alegría, alegría do coração. Minha Dragão, Minha Dragão, Minha Dragão. Minha Dragão, Minha Dragão. A CIDADE NO BRASIL E a bola em profundidade Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura Boa devolução Tentou bater para o gol, não pegou legal E apenas tiro de meta Ele corre, se esforça, domina Bateu para o gol Cuca Aí o recuo lá para o goleiro Bateu para o gol Bateu e jogou para fora E apenas tiro de meta Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento E tome levantamento Está marcada a falta Aí tenta o passe mais à frente Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Cuca Está tudo pronto para começar o jogo Um bicão lá para a frente Vai empatando 40 do primeiro tempo Já já tem show do intervalo para você Ficou sem chances para o cruzamento Ninguém se aproximou Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Aqui na cabine da Globo Eu estou absolutamente privilegiado Tem um maestro, um reizinho E um árbitro mundialista Não é brincadeira não Tem o Júnior Tem o Juninho Pernambucano E tem o Arnaldo César Coelho Na medida em que o jogo for se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato com eles Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando no segundo tempo Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 Faz a inversão Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Outra vez Escanteio E tome levantamento Para a área Aí o recuo lá para o goleiro Ficou sem chances para o cruzamento Ninguém se aproximou Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Cuca Autoriza André Luiz de Freitas Castro Clima de decisão Na noite da sua quarta-feira Aqui em São Paulo E a bola vem baixinha Bola rolando no segundo tempo Deve estar parando Vou ficar agora na torcida Para empatar Se manda Vai levando Rápido Na cara do gol Está frio O jogador está ali Usando o agasalho Para esquentar as orelhas Está com frio Olha aquela espregadinha no braço Sabe como é que é Não estava preparado Para este frio De primavera Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Fez o levantamento Olha a bola perigosa Tudo pronto Marielson Alves da Silva Autoriza Olha não está rolando não Começou a correria primeiro Agora sim Bola rolando Está valendo Boa noite Boa noite Luiz Boa noite a todos A expectativa de um jogo Muito tenso E a bola vai sobre o gol E apenas tiro de meta Cuca Boa devolução 14 do segundo tempo Saindo o soco Boa noite Luiz E a bola vai sobre o gol E a bola vai sobre o gol Eu canto Eu sonho Boa noite a todos Eu canto Alegrinha 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 do coração Na minha vida inteira Pra ser campeão Eu canto Eu sonho Eu sonho Eu sonho Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu para o gol! Da escanteio. E toma levantamento. Bateu para o gol! Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. 40 minutos, 0 a 0. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Cuca. Cuca. Ele corre, se esforça, domina. Vamos no minuto final do jogo. Aí o recuo lá para o goleiro. Pedido. Está parado o jogo. Agradecendo o empate. 0 a 0 até agora, mas ele dá muita chance.